O Deus que te ama muito, manda te dizer, não foi à toa que esse vídeo chegou até você, ele tem visto as suas lágrimas e prestado atenção o quanto você tem sofrido, pensando em desistir, pensando em parar, pensando que ele não te enxerga. Deus é contigo e nunca vai deixar você desamparada, mas que esteja tribulado esse momento, mas que esteja difícil essa situação, ela vai passar, Deus vai trazer um motivo por trás de tanta luta, que a última palavra é dele, não escuta a opinião de quem te odeia, não escuta a opinião de quem está tentando te paralisar. Deus é Deus, ele não é homem pra mentir e nem filho de homem pra mentir, as portas serão abertas e vai afastar a pessoa da sua vida, gente que tenta te derrubar, tenta te atrapalhar, tenta passar por cima de você, o novo de Deus vai chegar na sua vida, você acredita? Digita amém. Beijo da Eli. Beijo da Eli.